Mas, assim, o Globo deu, recentemente, três páginas para o Tarcísio, um jornal do Rio, deu três páginas para o governador de São Paulo, apontando o papel dele, digamos, numa articulação para diminuir a tensão entre o STF e o Bolsonaro. Recentemente, um articulista do jornal Folha de São Paulo disse que precisamos, o título do artigo é precisamos de um bolsonarismo moderado. Tem uma construção do Tarcísio como o substituto do Bolsonaro para 2026 e andamento, na sua opinião? Acho que sim. Ele quer, setores do mercado querem, talvez alguns setores da imprensa também queiram, mas não está dado que vai ser o Tarcísio. Acho que a família, direto, os filhos, a esposa, têm interesses também individuais, eles também querem e são capazes de tudo, né, para poder, enfim, se manterem no poder ou ganhar mais poder. Ah, o que eles fizeram com a Joyce Hassel, malandrais, ou o que mesmo estão fazendo com a Zambelli, rifando ela só para manter, né, se manter com poder, são exemplos disso. Então, ele tem que lidar aí com alguns competidores muito próximos do Bolsonaro e tem outros nomes, né, tem o Caiado, tem, enfim, outras figuras que querem ganhar esse espaço. O próprio Leite, né, do Rio Grande do Sul, ainda que tem algumas diferenças, mas também está louco para ganhar esse espólio do Bolsonaro e esses votos da extrema-direita. Mas, assim, é patético querer... Imagina o artigo desse cara, eu não li o artigo, eu falei, ah, não, tem tanta coisa para ler, mas, assim, o título, que ficou muito conhecido, fez de propósito, é, tipo, sei lá, tem um golpista, tem como construir, ter um golpistas democráticos no Brasil, nazistas humanistas, pelo amor de Deus, assim, o bolsonarismo, ele é autoritário, ele é neoliberal, ele não é simplesmente uma direita clássica tradicional, ele é, ele quer fechar o regime no Brasil, ele quer acabar com as liberdades democráticas, quer, tentou, não conseguiu dar um golpe de Estado, então, assim, sinceramente, sabe, não... Mas a impressão que dá é que, por mais, e é por isso que acho que não vale a pena sentar só na mesa com a burguesia, com o mercado financeiro, com o Congresso, porque eles... O mercado nunca vai estar satisfeito, assim, por mais que o governo Lula entregue o que eles queiram, eles sempre querem mais, eles querem um filho legítimo da burguesia que represente integralmente o seu programa, e por mais que o governo Lula não esteja sendo um governo esquerdista, que criticam que, pelo amor de Deus, está bem longe disso, parece que o próprio Dirceu, esses dias, né, disse que seria um governo de centro-direita, e estava tendo uma discussão, se é um governo de centro-direita, mas, enfim... Depois ele voltou atrás, mas... Depois ele voltou atrás, é, porque, né, encaixou um pouco mal, mas, enfim, sintomático de que não é necessariamente, né, um governo de esquerda que atenda às demandas dos movimentos sociais, como carro-chefe, ainda que, pelo amor de Deus, tiveram políticas que são importantíssimas, e não estou aqui para discordar disso, não. Mas, não querem, não querem alguém que minimamente tenha como base social movimento de esquerda, que tenha uma ideologia voltada para os interesses dos trabalhadores, querem um filho legítimo, então, a gente tem que fazer a nossa disputa, porque eles nunca vão estar satisfeitos, né, ou seja, a luta de classes, ela ainda é o motor da história, é o que move a cabeça, a ideologia deles também, então, a gente tem que se mover pela nossa. Mas, como está a situação das investigações e do processo sobre a morte do seu irmão, Ralf? Foi no dia 5 de outubro do ano passado, né? Sim, foi no dia 5 de outubro do ano passado, vai fazer sete meses, portanto, está em andamento, assim, a gente teve algumas reuniões com os responsáveis pela investigação no Rio de Janeiro, ainda não está completa a investigação, porque faltam ainda muitos elementos, mas seguem naquela linha que ficou divulgada amplamente, né, de que teria sido uma execução por engano de um grupo que é crime organizado, milicianizado, né, porque faz disputa territorial com outro grupo de milícias, porque hoje no Rio, infelizmente, tudo opera sob essa lógica, mas ainda falta identificar uma das pessoas que estão envolvidas com o crime, então, seguem as buscas, quem teriam sido os informantes, ou seja, quem informou errado, né, que eles estavam ali no quiosque, na orla, da Praia da Barra da Tijuca, e algumas identificações de localização, de telefonema, alguns rastros, para que a história se feche completamente, que se possa ir a algum tipo de júri popular, ou mesmo de condenação, e, assim, nada traz de volta, né, e condenação, se as pessoas que estavam ali na execução foram também executadas, né, poucas horas depois, no dia seguinte, mas aí tem algumas pessoas que estavam na operação toda, que seguem por aí, e essa é a linha agora de investigação da polícia, a gente pediu para ter acesso ao inquérito, depois de algumas cobranças públicas, eles nos atenderam, atenderam a mim, e a nossa família, mas é isso, né, é uma situação muito, muito dura e sintomática do que é o Rio de Janeiro, do que pode vir a ser São Paulo, porque Tarcísio e Derrite trazem essa lógica de milícias para cá, e do que querem transformar o Brasil, então, para a nossa família é uma tragédia para o Brasil, eu acho que toda muita gente ficou muito chocada com o que aconteceu, mas é o que está acontecendo, e, enfim, que não se repita mais, por isso é tão importante, né, a responsabilização e acabar com as milícias definitivamente no Brasil. Obrigado.